Música Oi gente, aqui é a BB, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Mais um episódio da nossa querida e amada série Minecraft Sobrevente Tô aqui junto com o meu amigo Doze E aí galera, aqui é o Doze Vinha, claro que você começou a falar, o lobo até que saiu correndo O lobo? Ai, é que eu gritei muito ó, desculpa lobo E o Eric também, né? E aí gente? Caraca Eric, precisava disso? Precisava O cara tava tão triste no último episódio, porque o reino dele foi Ai meu Deus, ai, a floresta tá pegando fogo Vem gente, vem me ajudar a salvar rápido, rápido, rápido Meu Deus do céu Vai pegar fogo na floresta inteira Vamos, vamos, vamos Deve ter caído Eu vou deixar pegar fogo, porque a casa do Eric é no... É mais perto, né? Vai pegar fogo É, a casa do Eric é na árvore Vai pegar fogo rapidão Nossa senhora Gente, tô falando sério, vai queimar a floresta Meu Deus do céu Me ajuda, me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda, me ajuda Não, 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 não Não, cara, vai matar os bichos Ai, cai Ah, cê tá brigando Me ajuda Ah, bom O que aconteceu? Me ajuda, Eric Eu tô longe Peraí Vem salvar a floresta Meu Deus Cadê o Eric? Cadê o Eric? Cheguei, cheguei, cheguei Vem, Eric, ajuda Gente, quer saber de alguma coisa? Ai, tô me queimando Ai, sai Nossa, cara Agora a floresta tá salva Ai, ó Finalmente A gente pode só tirar essas águas aqui, galera Porque agora tá feião, né Ah, é Eu tô tirando, tô tirando Rapaziada Inclusive, Eric A gente terminou o último episódio Você falando que cê ia dar um presente pra gente Uma surpresa Ah, é verdade, né É um presente Cadê? Sério? Tão preparados? Sim Tão preparados? Sim Muito preparados? Muito preparados Eu não ouvi direito Preparados Então Tá aí pra vocês Ah, tá de brincadeira Ele me deu uma carta Eu tenho 37 UAS no meu inventário, mano Ah, você vai desprezar a minha carta 37? Caraca, que tanto Mentira, mentira Não era esse presente Qual que era o presente? Vocês Já viram Essa nova armadura aqui? Caraca Que isso? Que Chama, né Oi? Do que que é essa armadura? É de um material novo Que só tem no Nether Cara, você tá com o seu microfone dentro da sua boca? Porque parece, mano Já ouviu agora? Não, mano Tá bem bom Mas é porque ele tá dentro da caverna, Bianca É porque essa armadura deixa a voz dele diferente Deixa ela robotizada Oh, sério Do que que é essa armadura? É de um material novo Netherite Um negócio assim Netherite? Caraca, velho Caraca, eu já ouvi falar de Netherite Se é o minério do Nether, né? Sim Mas eu tenho apenas uma armadura Ah Ah, tá bom Então, pode ficar Tudo bem Não, não Não, não Vocês não entenderam Eu tenho uma armadura pra dar Ah Doce Eu acho que a gente vai ter que dividir Mas a espada é minha Tá, tudo bem Então o peito valeu Calma aí Calma aí, então Vamos fazer o seguinte Você fica paradinho aqui Eu vou jogar aqui pra você Ó Tá E essa aqui é pra você, ó Ué Mas ele não tinha só uma Ele me deu uma também Ah Eu sou um rádico Caraca Nossa Você ouviu esse barulho do inventário? Caraca Bianca Você apareceu uma conquista de duro De matar Agora você Não Você coloca Você coloca Pra você ouvir Cadê a minha Aqui, ó Aqui, você A minha Ota Tá aqui Eita Caraca Que barulho massa Você ouviu? Fiz um barulho de conquista Sim, mano Nossa Tá ficando de noite Vamos dormir, rapaziada Ó Seguinte Eu, o Doze E o Eric A gente teve a ideia De como a gente vai ter que construir O nosso reino agora A gente vai ter que construir Várias coisas Meu reino Nosso reino Meu A gente vai ter que fazer Uma sala de encantamentos Porque apesar de a gente ter essa armadura Muito, muito, muito forte Quanto mais forte a gente ficar melhor Porque a gente não sabe qual o nome da criatura Tipo, quem é a criatura que tá atacando o reino dele Que a gente vai ter que ir atrás depois Algum momento a gente vai ter que lutar contra essa pessoa E a gente vai ter que estar o mais forte possível, né? Sim, mano Eu acho o seguinte Eu acho que eu nem vou dormir Porque como eu tenho essa armadura muito forte aqui Eu acho que nem preciso dormir, né? Ah, mano Eu quero dormir sim, mano Quer dormir, você tá cansada? Eu tô afim de tirar uma sonequinha, mano Então tá bom Então eu concordo Vai, vamos lá O Eric tá dormindo Acorda Bom dia Bom dia, família O sol já nasceu lá na fazendinha Ó, a gente vai ter que construir Doze Seguinte Como você é o cara das construções O Doze vai fazer o nosso templo de encantamento Então por isso, eu e o Eric A gente vai atrás de fazer a mesa de encantamento, né? Que é o mais importante E também as encantament tables, né? Que é tipo, na verdade, encantament table não As estantes de livro E quanto mais estantes de livro tiver em volta da encantament table Maior é o nível de encantamento que a encantament table pode dar, né? Sim, mas eu acho que, se eu não me engano O máximo que é, são Na verdade, são nove São dezoito, eu acho Se eu não me engano Caraca! Você caiu do server? Eu caí! Caraca! Então volta, então volta, mano Demorou então, rapaziada Ó, eu vou atrás Eu acho que a gente precisa de obsidian Se eu não me engano A gente não tem obsidian Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui nos nossos baús Que eu acho que a gente não tem obsidian, mano Não tem obsidian Mas se a gente não tiver Se eu não me engano Eu acho que a gente tem diamante pra fazer picareta Não tem? Sim, ai, sim Será que a gente tem? Temos oito diamantes E a gente também precisa de dois diamantes Pra poder fazer em cada evento Porque a gente já tem o suficiente Então a gente só precisa ir atrás mesmo Dos livros Que a gente já precisa de cana-de-açúcar E também de couro, né? Que couro a gente tem um só Vai precisar de mais Então vamos lá A gente vai ter que Couro eu tenho, couro eu tenho A gente tem bastante vaca, né? É, a gente tem o nosso cercadinho de vaca Ô, Eric, você pode fazer um favor, mano? Sim Reprodução Você pode ir atrás das obsidinhas pra gente? Vou pegar o quê? Pode ir atrás das obsidinhas pra gente? Tá aqui ó, picareta Obrigado Vai atrás da obsidinha Enquanto o Eric pega a obsidinha O Doze vai fazer no nosso tempo E eu vou indo atrás de matar a vaca Pra pegar couro E também pegar cana-de-açúcar, rapaziada Boa, boa, boa Excelente Ó, e eu pensei o seguinte Eu acho que eu vou fazer a nossa sala de encantamento flutuando Posso fazer uma ilha flutuante? Pode, pode fazer, pode fazer Eu vou ali matar as vaquinhas Pra gente já conseguir os couros E também atrás de cana-de-açúcar Que eu não faço a menor ideia de onde tem, na real Ah, provavelmente eu acho que perto do rio, né? É, provavelmente deve ter por lá Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no negocinho de vaca Pronto, eu só tenho que tomar cuidado pra não matar todas as vacas Vem cá, vaquinhas Reproduzam Boa, reproduz antes Porque aí você mata todas as grandes e deixa as pequenas Sim, 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 sim Deixa eu ver se eu consigo subir aqui, ó Não Vou ter que quebrar isso aqui Acho que eu vou ter que quebrar aqui, mano Putz, eu não tenho careta Deixa eu colocar um bloco aqui, então E pegar Ai, uma vaquinha mini Que bonitinha Uma vaquinha mini? Sim Como isso é possível? Porque eu fiz ela É um filhote, né? É um filhote, né? Ah, faz sentido, né? É verdade Agora que eu perdi a pensar E ela é cabeçuda também? Sim, ela é cabeçudinha Caraca, velho Tá É que ela é parente do doze, né? Ela é o quê? Ela é seu parente, né? Ai, a vaquinha conseguiu fugir do cercado Volta, vaca Éric, tá de brincadeira comigo, Éric? Não Volta pro cercado, Zé Ai, a vaquinha tá tentando voltar pra mãe dela Não consegue, calma Nossa, que boja Eu vou te ajudar, vaquinha Vaquinha, vai te matar Vem pra cá Gente, sai Cadê a vaca? Entra a vaca Entra a vaca Pronto Achei que tinha matado a vaca Agora não consegue sair Deixei ela aí dentro Eu já tenho cinco couros Eu acho que vai ser bem de boa Doze Vai fazendo, então O nosso templo, né? Sim, sim Eu quero ver Você já foi Caraca, você já achou, velho Ah, o cara é bom, né? Boa, moleque Só falta, então, pegar as canas de açúcar, rapaziada Porque eu não faço a menor ideia de onde elas estejam, mano Eu acho que perto do rio deve ter bastante, se eu não me engano, viu? Sim E tomara que eu encontre mais vaca no caminho Que vai ser bem útil pra gente pegar mais couro A gente vai precisar de muito livro, rapaziada Sério? Sim, né? Pra poder fazer todas as estantes de encantamento Ah, mas pera Hã? São três que a gente precisa Três livros por estante, né? Sim É muito couro, mano Eu tenho ela no castelo Acho que estante Bastante estante de livro Verdade, tem ela no castelo Mas é bom a gente não voltar lá, mano Sabe por quê? Se a gente ficar indo lá Vai que tem alguém espionando a gente E vai descobrir o caminho pra cá É verdade, é isso Tem que tomar cuidado Se já não descobriram, né? Se já não descobriram, exatamente Por isso que a gente tem que estar pronto a qualquer momento, mano Ai que o Doze é um informante Eu? Não, por que o Doze estaria do outro time, mano? Eu acho mais só que você seu informante, né, Eric? Eu acho um informante Uuuuh! Falou que é traidor, hein? Leveu a armadura Leveu a armadura Deixa eu ver Eu consegui algumas canas de açúcar aqui já Mas eu queria muito algumas vacas, mano Eu achei uma trilha A gente consegue fazer, calma aí Ahn Achei até abóbora aqui, mas vaca não, mano A bróba? A bróba Você tá brincando Juro? Caraca, pega a bróba pra gente Tô pegando Não, vou deixar aqui, né Quando a gente precisar realmente eu pego, tá ligado? Tá, tudo bem, então Mano, eu não tô encontrando nenhuma vaca aqui, Zé Peraí, peraí, peraí Vou chamar Mas a máquina aí A vaca? Uuuuh Quase que eu encasguei agora Que isso? Meu Deus do céu Ela se atrai, hein, mano Por que que eu não fiquei? Achei! Falei! Eu falei que era assim que chamava vaca Ninguém acredita, mano Tá de brincadeira, velho, né Tô falando sério, Zé Tô falando sério Ninguém acredita em mim quando eu falo? Caraca, mano Fala sério Ó, deixa eu ver se tem mais aqui Calma aí que eu tinha visto mais Pronto Nossa Vamos pegar mais vaquinhas Bonitonas Tem muita vaca Construindo o negócio Tá ficando feio, hein Meu Deus Ah, pronto Tá ficando feio Templo de encantamento Que o Doze fez Bonitinho Ficou bom, né, Eric? Vai ser minha nova casa aqui Dá licença Ah, tem uma casa aqui Sai, sai Sai Por enquanto você mora lá na árvore Sai, sai Tô colocando Tô colocando Tô colocando Tô colocando uns matinhos Não me bate Agora eu tenho uma armadura super forte Super sonica Ninguém me mata, não Gente, vamos parar os dois aí Ó, eu vou colocar Vamos sair na chincha, Eric Eu vou colocar a plantinha Que é isso? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Cara, a armadura é muito forte Gente, que é isso? Ah, eu nem tô tomando dano da sua, sabe? Não tô nem Pode me bater, pode me bater Pode me bater Eu não quero também Demorou Tá baseada? Olha só, mano Eu já tô com tudo que a gente precisa fazer O altar de encantamento Já temos o templo que a gente vai colocar Vamos então construir A nossa O nosso altar de encantamento Eu vou precisar transformar isso aqui em papel Que eu acho que é assim, né? Buenas E pra fazer o livro Se eu não me engano É assim, ó Boa, moleque! Agora a gente só coloca o livro aqui Altar de encantamento aqui E o Obsidian aqui Ah, moleque! Boa! E eu vou tentar transformar tudo esse resto aqui em livro Que eu acho que é assim, né? A gente já precisa de muito mais livro Mano, a gente já precisa de muita cana de açúcar Não deu pra fazer nenhuma bookshelf Caraca, sério? Sério? Juro, eu só Eu fiz um Com um dos livros que eu fiz Eu fiz o altar de encantamento E sobraram dois livros Eu sei um lugar Que eu vou buscar depois Eu tenho um lugar pra Ó, vou colocar então pelo menos Nossa Nossa Que foi, Zé? Ah, precisa de lápis azul Alguém tem? Precisa Precisa de lápis azul Pra encantar Mas acho que a gente tem lá nos baús um pouco Não tem? Tem, tem, tem Boa! Mas não encanta agora não, mano Vamos esperar a gente colocar tudo de bookshelf aqui Demorou? É, eu acho que é melhor Porque a gente dá pra encantar level 30 Sim, sim É tão muito bom Rapaziada, é o seguinte, mano Eu finalizando esse episódio por aqui A gente já tem que pensar em outras coisas Pra construir nos próximos episódios Deixa aí nos comentários o que vocês querem que a gente faça E eu acho que a próxima coisa que a gente tem que fazer É reformar a casa do Eric Que o cara já tá querendo morar ali do lado do bagulho de encantamento É, não vai morar de novo Eu vou morar de novo Eu vou morar, sim Não vai morar Você vai ter a sua casa É isso Um beijo Até o próximo vídeo Eu falo, tchau